Comer aquele tradicional feijão com arroz está ficando cada vez mais difícil para os paraenses. Segundo pesquisa realizada pelo Diese, nos nove primeiros meses do ano, o feijão já acumulou um reajuste de quase 60%. O aumento nos preços, segundo o Diese, ocorre devido ao período da intressafra. Na verdade, a gente ainda importa grande parte dos alimentos da nossa mesa, inclusive o feijão. Estamos com reajuste no preço do feijão de quase 60% contra uma inflação que não chega a 4%. Então, quer dizer, as pessoas estão com imensa dificuldade de adquirir o quilo do feijão em função do aumento estupidamente elevado do preço. Em dezembro do ano passado, o feijão era comercializado em média na Grande Belém a R$ 2,20. Em janeiro de 2010, teve aumento e passou a custar R$ 3,05. No mês de maio, o preço era de R$ 3,64. Mas nos meses de junho, julho e agosto, houve queda. Já no mês passado, um novo aumento fez com que o preço médio do feijão custasse R$ 3,50. Os consumidores já sentiram no bolso os efeitos do aumento. A diferença está muito grande, muito alta mesmo. Preços estão caros? Muito caros. Mesmo estando entre os produtos mais caros da cesta básica, muitas pessoas fazem um esforço e dão aquele jeitinho brasileiro para não deixar o produto faltar à mesa. Deixou de levar várias coisas para levar o feijão. Mas é bom o consumidor se preparar. Segundo este proprietário de uma rede de supermercados na capital, o preço do feijão ainda pode chegar a R$ 8. Nós estamos praticamente com o Brasil pegando fogo, na realidade. Com a grande estiagem que tive, nós tivemos muitas fazendas que pegaram fogo. Com isso, não estamos produzindo feijão no Brasil e não temos de onde importar. Nós somos consumidores e, ao mesmo tempo, produtores. Então, não tem de onde vir. Está muito caro o feijão, mas pode ficar ainda mais caro. Está muito caro.